Fala aí galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e já vou deixando rolando os highlights aí, porque a gente tem bastante clipe e o vídeo vai ser longo, senta na cadeira aí, pega a pipoquinha pra gente ir pro resumo do primeiro dia do Major que começou hoje galera, e vai até o dia 22, então tem muito CS pela frente, se vocês puderem deixar aquele like maroto, se inscrever no canal aí galera, eu agradeço demais, Apex, você é um monstro cara, jogou muito, não foi nem só nesse mapa aí contra a Complexity, mas depois contra Astrales o cara estraçalhou, essa é a melhor Vitality que a gente viu aí no ano. Tenho dito galera, Juan Flatru, Bad News Eagles contra Eternal Fire, Bad News? Não, Good News pra eles né galera, ganharam a partida de 16 a 14, poderia ter sido um pouquinho mais fácil aqui, mas conseguiram ganhar, um time que eu gosto bastante, porque rola até cotovelada na comemoração deles, e vamos que vamos aqui, inclusive vendo os clipes já deixe seu like aí galera, é muito importante aqui embaixo, se inscreve no canal aí pessoal, pra continuar acompanhando os vídeos, e mano, jogada boa aí do sinopse também né, pegou na costinha violenta, deu aquela pinadinha, mas tá tudo tranquilo, recuperou, GG, é galera, olha os caras, será que rolou a cotovelada hoje? Não, cotovelada não rolou, mas os caras são da hora pra caramba, infelizmente eles perderam a segunda partida, a gente chega lá depois. Galera, nosso redondo tá muito encaminhado, por quê? A Force que eu coloquei em 3-0, eu sei que no vídeo eu coloquei a MBR, mas depois lá eu deixei um aviso, ó, tô trocando pra Force por conta dos confrontos, e porque cara, a MBR não vai ser 3-0 de maneira alguma, e eu estava certo, era impossível isso. Nico, o que que é isso Nico? Mano, Nico, nesse round, meu amigo, coitada da Liquid, inclusive a Liquid decepção total hoje né galera, mas falando do redondo novamente, ele tá super encaminhado, porque amanhã a gente tem Forze contra a Vitality, se a Forze ganhar a gente acerta o 3-0, se a Forze perder a gente acerta a Vitality passando. Temos Ence contra G2, qualquer um dos dois que ganhar a gente acerta o time que passou, tá super suave. E temos também IHC contra Renegades, e se a Renegades ganhar, a gente acerta o 0-3. Então galera, a gente tá aí ó, o redondo tá como ó, tá sendo lapidado já, segue a cal, galera, é isso que eu digo pra vocês, e tá muito bem, tá muito bom. Forze contra Renegades, mapa aí, absurdo da Forze, pelo lado CT, o lado TR, deixaram devendo nessa NUC, inclusive a Renegades tentou buscar a partida, e cara, eu achei que ia conseguir. Jerry, você jogou muito, é isso que eu falo pra você, in-game leader da Forze, montador de equipes, oficial da Rússia, quase isso, e o cara jogou muito. Essa que é a realidade. Eu vou dando uns pulinhos aqui, galera, olha o pixel que ele pegou lá, velho. O que que é isso? Porque a gente tem muito clipe, e o vídeo vai ficar longo. E eu sei que aí vocês não gostam de vídeo longo. Então, vou dando uns pulinhos, mas a gente vai aí, assistindo tudo que tem que assistir. Esse clipe, não é o mesmo. É diferente, mas é o Jerry de novo no fora. O cara dominou essa partida de CT, galera. Dominou dominado. Nice demais. Nossa, tinha que matar na Smoke, pô. E que ele ia matar na Smoke. Vamos dando uns pulinhos, pulinhos doidos. E a Renegades, né, galera, tá jogando mal pra caramba, seguindo aí o padrão que mostraram no RMR asiático. Então, amanhã contra a IHC, galera, a chance de dar ruim, sou bem sincero com vocês. A IHC jogou mal pra caramba contra a Astralis. A Astralis atropelou eles. Mas contra a Complexity, eles mostraram um pouco de serviço. E aí a gente não sabe se foi porque a Complexity tá horripilante nesse Major, ou se é realmente porque, né, a IHC tá jogando um pouco melhor. Mas, o que é isso, Far League? 4 kills do Far League. O cara é monstro também, gente. Meu Deus. Meu Deus. Imperial contra a Spirit. Que decepção. Que decepção, galera. Eu não vi a mundo pra Imperial perder pra Spirit, velho. A Spirit, pra mim, gente, foi o pior time europeu que se classificou, se não o segundo pior. Um negócio assim. Porque, cara, o RMR deles foi fraco. Foi fraquíssimo, na verdade. Acezinho do Dexter. Depois ele faz um 4k de AWP aqui que eu separei também. E a... Mano, a Imperial não teve nem chance nessa partida. Infelizmente. Ó o Dexter aí. A quantidade de rounds que eu vi o Imperial hoje perder... Mano do céu. E esse final aí, o FNX perdidaço. Os caras cercaram ele, velho. Ficaram brincando com ele, olhando pra ele, pô. O Siren aí podia ter fatiado o FNX, se quisesse. Não fatiou por dó. Enfim, essa partida aqui ela foi tensa, cara. Não foi fácil, não. MIBR contra Outsiders. A MIBR começou super bem, como vocês podem ver aí. Ganhando de 4x1. Vão ganhar esse round aí também. Kickert vai tentar fazer um clutch em um X4 aí, mas não consegue. E... Mas Outsiders, né? É um time bom. Conseguiu virar. Dominou a partida. E no final, quase entregou. É padrão deles, né, galera? E olha o Kickert aí. Tentando o clutch. E ele, cara, ele joga bem pra caceta aqui, velho. Vou ser bem sincero. Olha, ele passa pro carro agora, ó. Pro carro não, pra parede do carro. E ele prevê, ó. Ele sabe que o cara tá vindo ali. Mas o Turtle dá uma bala na cara dele que... Ó, vocês viram a cara que ele percebeu? É, não é fácil, galera. Não é fácil. Ence contra a Noviseta. Apesar também do bom início da Noviseta, a Ence atropelou, mano. Não deu nem chance pros boludo. Nossos hermanitos. E... A Noviseta está à beira da eliminação, galera. Inclusive, enfrenta a Liquid amanhã na partida 0-2, né? Quem perder está fora. E aí, a Noviseta foi um pique da galera também no 0-3, então... Acho que o pessoal vai ficar feliz com isso, né? Bom clutchzinho do Hawks aí. Não foi suficiente, mas... Bom clutchzinho. G2 contra a Spirit. Esse round aqui foi bizarro. 3 kills de USP no chão B, mano. Isso não tem cabimento. E vai o Nico para o 1 contra 2, né? Ai! Tregou! Pra quê, né? Patsy tinha até uma smoke, mano. Pra quê dar cara pro Nico? De Jiggle! Pra quê? Nossa, velho! Mano, que bala foi essa? Frechinha minúscula. A dor tá falando. O que o Patsy tá fazendo dando a oportunidade da briga aí pro Nico, né? É, galera. E aí eu falei da Spirit. E a G2 tava com o jogo bem confortável, mas quase perdeu. Foi pro T, gente. Pelo amor de Deus. O Patsy, inclusive, que entregou aquele round ali, na minha opinião, fez um Ace bonito aí de Alp. Bem trabalhado, né? Tendo a pernita. E vamos que vamos. Eita, eita. Mano, como é que ele fez um Ace a gente não sabe, né? Quase queimou vivo ali no carro. Você tá doido? Mas foi da hora esse primeiro dia do Major, né, galera? Eu só tô bem cansado porque... A Zoe, minha pequena canelinha de 40 quilos, está um pouco doente, velho. E aí eu tive que ficar cuidando dela madrugada inteira, praticamente, também. Vamos ver aqui a sequência do clipe, né? Do Lance aí, do Patsy. E acompanhar o Major ao mesmo tempo, então foi tenso, cara. Tô sem dormir, praticamente. E eu disse que uma dessas longas jogadas tem que trabalhar, talvez não. Você sabe, certamente não é essa. O clínico no clínico, o clínico no descanso, o rosto em um piso, e tem tantos corpos prontos para tomar essa luta. Eu tenho pace atrás disso. Bem colocado em incendiário. Não tem tempo, 20 segundos. Eles vão precisar fazer todas as kills, né? Muito pouco tempo. Patsy, Patsy, Patsy. Mano, o Patsy jogou muito, cara. Patsy jogou muito, cara. Que isso, velho. Pixel em cima do carro ainda, só para ver o Coquito. E Complex contra a IHC aí. O jogo, a partida que deixou o pessoal com o coração na mão, né? Muita gente seguiu a call aí do Gaules de botar a Cole no 0-3. E acabaram errando, mas a Cole provavelmente vai virar aí... 1-3, né, galera? Ganharam essa partida só, eu acho que vai ser isso mesmo. Não acho que vai conseguir ganhar mais alguma, não. O time está jogando muito pior do que apresentou aí no início do ano, depois ali, em alguns campeonatos. E... Infelizmente, né, gente? Porque o cenário norte-americano está morrendo e isso é ruim para o CS, pô. Não é... Não estou pagando pau para eles nem nada. É ruim para o CS, cara. É ruim ter cenários que eram grandes se tornando pequenos. Isso é preocupante. Caraca, mano. Quase que o cara ganhou um X4, velho. Não pode, gente. Não pode fazer isso. Mano do céu. Mano, foi muito quase isso. Foi muito quase. O que é isso, galera? Forze contra BNN. BNN ganhou aí, ó. Ganhou não. Ganhou uma derrota, né? A Forze ganhou essa partida, ficou 2-0 depois dela. E... De novo, né? Por que eu troquei pela Forze, a MIBR? Porque a Forze tinha uns confrontos mais tranquilos para tentar ficar 2-0. E conseguiu. E amanhã enfrenta a Vitality. Então vamos torcer por uma Vitality aí meio fraquinha. se a Forze ganhar nossos piques aí vai ficar sensacionais, galera. Essa aqui é a real. Sentou na Smoke? Tosse, senhora. O pessoal da BNN é muito baludo, velho. Os caras se criaram jogando FPL, né, mano? Na Europa. Shalf joga muito também. Torcer pela Forze amanhã. cara, eu acho que vai dar bom. 4K do Shalf? É, 4K do Shalf. Shalf aí, grande surpresa, hein, velho? No cenário. Ence contra Outsiders. Jogo tranquilaço para Ence. Se fosse a Virtus.pro, olha o Yekinder fazendo as entries, mano. Esse cara na entry kill é um monstro. Ele é muito bom. Mas o time está quebrado, né? Ele vai sair da equipe depois do Major. Nossa, cara. Mano, como é que a Outsiders vai perder esse round? Eu não assisti a essa partida, mas eu sei que eles perdem porque virou 10x5, gente. Eu vou acompanhando, né, pela cara e tudo mais. O que o Yekinder precisa fazer mais do que pegar 3 kills? Tem que ganhar o clutch ainda? Tem que pegar 3 kills de entry e ainda ganhar o clutch? Espera para a bomba ficar scoped para fazer o seu caminho para o seu caminho. Eles estavam fazendo o mapa e a bola está cumprindo. O que o Yekinder vai cancelar o mapa que está começando a cumprir. Agora a bomba está na sua mapa e o mapa está no seu caminho. Buster. Deus, nada. Não um único O que é que achou, velho? Caramba! Esquece, Jamie. É o Ace de Snap. E o amigo ainda deixou, vocês viram? Ficou paradão lá, velho. Da hora, da hora, da hora. Imperial contra a Liquid aqui foi a vingança de Fairy Fallen, né? Contra a Liquid. Porque o Fairy poderia ter ido pra Liquid, não quiseram ele. Bom, então vamos matar 30 bonecos aqui, né? Ficar tranquilo. O Neff ainda fez um Ace pra tentar trazer o time de volta, mas não foi suficiente. Cara, a Imperial atropelou a partida praticamente toda. Poderia ter o Heff de CT ter sido bem mais fácil, mas eles entregaram ali uns dois roundzinhos que eu vou contar pra vocês, mano. A Imperial tem que parar de entregar round, que quando entregar pra time bom vai tomar nenhum pau. É isso que é o problema, né, gente? É isso que é o problema. Mas vamos continuando. E pra gente finalizar aí, ó, última rodadinha que teve, Vitality contra Astralis jogaço, né, galera? Muito bom. Zayu nesse pistol faz algo insano, gente. Absurdo. Zayu antigo, né? Uma balinha, uma kill. Duas balinhas, duas kills. Três balinhas, três kills. Que isso, cara? O maluco tava insano, velho. Tava insano. E a última partidinha, que terminou até meio junto com a da Astralis ali, mas a última em si. Nova Zeta contra a MIBR. E, cara, 16x14 pra MIBR. Pegadaça a partida. Muitos rounds bons. Separei aqui. Enfim, os dois mais importantes, galera, porque a MIBR ganhou. Mas o Max fez o nome dele. Teve um round absurdo dele de Jiggle. 4K. Insano. E é isso, né, gente? Vamos ver aqui. O clipezinho. O Cello também jogou bastante. Mais uma vez, né, galera? Um cara bem importante aí pra MIBR. Que bom que ele voltou pro time, porque tava sempre com algum problema aí de Covid, visto, não sei o quê, não sei o quê. E agora tá participando aí da equipe novamente. Nossa, o cara ficou sem munição, mano. Que isso, velho. O Tchela acabou com eles, né? GG, galera. GG. E no último round, praticamente, né? Foi o que definiu a partida. Turtle ganha 1x2. Eu não sei como a Nova Zeta perdeu esse round, gente. Bomb totalmente dominado. Agora, mano, cadê a trade, velho? E o Turtle com 11 de vida ainda. Como que o David não matou o Turtle, gente? Com 11 de vida. Que loucura, cara. Que loucura. Mas, esses foram os clipes. Vamos ver agora, então, como foi o dia inteiro, os resultados todos. Vamos conversar um pouquinho sobre eles e os confrontos de amanhã. Bora lá. Mas, então, nem vamos enrolar, galera. Vamos para os resultados aqui. Vitality acabou ficando 2x0 no dia. Ganhou da Complexity de 16x1. E também ganhou da Astralis de 16x8. Essa Vitality que a gente tá vendo no Major aqui até agora, galera, é a melhor Vitality que a gente viu no ano inteiro. Inclusive, melhor do que a Vitality que apareceu pela primeira vez lá na Blast, nos grupinhos, né? Mas, vamos ver se vai manter essa performance toda. Inclusive, amanhã joga contra a Forze, às 9h30 da manhã, numa MD3. Quem ganhar está na próxima fase do Major. E, inclusive, aqui já citando, né, galera? Eu coloquei no meu pick a Vitality pra passar e eu coloquei a Forze como 3-0. E também dei como opção pra galera colocar ali na parte de baixo, né? Caso alguém quisesse. Então, se a Forze ganhar no 3-0 amanhã, nossa, meu pick tá sensacional, galera. É isso que eu digo pra vocês. Falando um pouquinho aqui do jogo contra a Astralis na Mirage, a Mirage era um dos piores, se não o pior mapa da Vitality no ano até o momento. Mas no RMR eles já tentaram jogar, perderam pra nave e pra face bem apertadinho, 16x13 e 16x14, mas já deu pra ver uma evolução. Contra a Maus, acabaram ganhando, né? Viraram o jogo sensacional. E, mais uma vez, estão mostrando que eles realmente estudaram o mapa, conseguiram introduzir no map pool deles e eles estão vindo forte na Mirage também. Então, é interessante. E a Complexity, né, galera? Uma grande decepção, na minha opinião. Esperava mais deles, pra ser bem sincero. Eu sei que muita gente vai falar, né? Mas como é que você esperava alguma coisa da Complexity? Pô, por resultados que eles tiveram aí nos últimos meses. Geralmente, né? Pelo menos contra a oposição mais fraca, eles vão bem, galera. A gente viu no RMR das Américas, né? Eles foram bem. E, enfim. Tá horripilante a coisa. A Ence também ficou 2-0. Ganhou da 9Z, primeira partida. E depois ganhou da Outsiders, né? Que é a Virtus Pro. Galera, resultados completamente normais. Um placar totalmente elástico também. Foi super tranquilo as partidas. E amanhã vai enfrentar a G2 pra ver quem também passa pra próxima fase do Major. Inclusive, né, galera? Mais uma vez, Ence e G2 estão nos nossos picks. Então, amanhã, de qualquer forma, pra quem seguiu certinho o que eu mostrei no meu vídeo lá, a gente vai ter dois picks 100% de certeza. De três possíveis, né? O outro que é possível é o do 0-2. E a gente já, já chega lá. A Forze, por sua vez, galera, ganhou da Renegades 16x9. Uma partida que começou super tranquila pra Forze, mas depois a Forze se atrapalhou um pouquinho. A Renegades começou a fazer um comeback de CT. Inclusive, o último round do jogo foi um round 2x4 pelo lado da Forze, que eu não faço nem ideia de como eles ganharam. Quem sabe esse jogo aí ia ter outro endereço se a Renegades tivesse feito mais alguns roundzinhos ali de TR. E, de novo, a Forze tá ganhando das equipes, mas eles não tão pegando adversários bons, tá ligado? A Bad News Eagles, por exemplo, também não é um adversário super forte, gente. É um adversário que surpreendeu muito na RMR Europeu B, mas, enfim, é um time novo, completamente novo, inclusive no cenário, né? Amanhã pega a Vitality às 9h30. E o jogo da Ence contra a G2 é 1h15, tá, galera, que eu esqueci de mencionar. A G2, por outro lado, ganhou da Liquid de 16x6 na Inferno, super tranquila a partida. Depois ganhou da Spirit no AT19x17 na D2. E esse jogo aqui, galera, a G2 deixou a Spirit buscar, porque tava bem tranquilo por parte deles também. O lado ali, o TR deles não foi legal, mesmo tendo ganho ali alguns rounds iniciais. E eu acho que a Spirit buscou um 15x9 ou 15x8 aqui, galera. Então, teve um comeback da Spirit que, esse sim, foi um time que me surpreendeu muito nesse primeiro dia, né? Nesse primeiro dia do Major. Porque, cara, no RMR Europeu, a Spirit, na minha opinião, não merecia ter passado, galera. Eles jogaram muito mal, muito mal mesmo. Mas essa é minha opinião, obviamente. E a Spirit é um time que eu sempre gostei. Inclusive no Major passado, eu coloquei eles pra passarem de fase e muita gente me criticou. Pra mim, aquele time lá era melhor que esse. E, pois bem, a gente tá tendo esse time agora aqui obtendo um pouquinho mais sucesso que aquele. Mesmo que seja algo mínimo, né? Inclusive a Spirit ganhou da Imperial. Galera, vamos agora para os times que ficaram com o placar de 1-1. Uma vitória pra uma derrota nesse primeiro dia. A gente teve a Eternal Fire aqui, que começou perdendo pra Bad News Eagles de 16x14. Tô me embananando um pouquinho aqui, galera, que eu tô super cansado. Mas, espero que vocês entendam. Depois, a Eternal Fire ganhou da Renegade de 16x2. Super tranquila a partida na Vertigo. Mano, muito fácil. E esse jogo, esse primeiro aqui contra a BNE. Galera, a BNE deu uma vacilada tensa em uns 4, 5 rounds. Era pra ter terminado até bem antes. E a Eternal Fire até conseguiu buscar ali. Quase foi pro OT. Inclusive, o último round, o Ox, que jogou muito e mesmo assim não foi suficiente. Amanhã, a Eternal Fire, o time turco aí, enfrenta a Spirit às 7 horas da manhã. Um jogo bom. E um jogo praticamente 50x50, na minha opinião, pelo que eu vi hoje, né? Eu até daria um add aqui pra Spirit ganhar essa partida. E provavelmente vai, né? Mas, de novo, essa é a minha opinião. A Spirit, por sua vez, que enfrenta a Eternal Fire amanhã. Perdeu pra G2, como a gente já viu. Mas, na primeira partida, eles ganharam da Imperial, né, galera? Last Dance BR aí. Cara, que estreia tensa, mano. Porque não tiveram nem chance de ganhar contra os caras. Em todos os quesitos do servidor, gente. E, bom, o último round do jogo ilustra muito como é que foi, né? Eles perderam um 3x3 pelo tempo. É isso, galera. Insano, insano. Então, Spirit, parabéns pela performance aqui. Foi o time que mais me surpreendeu hoje, galera. Pelo menos, né? Astralis ganhou da IHC 16x2. Começamos bem no nosso pick 0-3, né, galera? IHC tomando um pau. E depois perdeu pra Vitality. E amanhã, a Astralis enfrenta a MIBR às 8h15 da manhã numa MD1. O jogo da Eternal Fire contra a Spirit também é MD1, tá, galera? E, cara, a Astralis deve ganhar esse jogo amanhã de alguma forma ou outra. Apertado ou com espanco, né, galera? É isso que eu quero dizer. Opa, acabei fazendo besteira aqui, gente. Aí, beleza. E a MIBR perdeu pra Outsiders 16x14, um jogo que, cara, Outsiders deveria ter fechado antes. Tava sempre no controle da partida, a não ser bem no início dela. Mas depois ali, cara, ficou no controle e não conseguia fechar. E a gente sabe como é que a Outsiders gosta de uma emoção, né, galera? Que insanidade. Então, perdeu o primeiro mapa, depois o segundo contra a Noviseta na partida aqui. 0-1, ganhou 16x14. Esse jogo aqui chegou a estar 14x14. Galera, eu achei que a Noviseta ia conseguir ganhar essa overpass, mas não foi possível. E a MIBR enfrenta, então, amanhã a Astralis. A Imperial perdeu primeiramente pra Spirit e depois conseguiu uma revanche do Feira e do Fallen aí contra a Liquid. Olha só que interessante. Inclusive, se a gente olhar, o histórico da partida parece até mesmo com o Fronts de 2018 entre as duas equipes, né? Já, afinal de contas, a gente tem Neff, Elige e Nitro de um lado, Fer, Fallen e FNX do outro, né? Insano isso. Ou Bolts até mesmo, galera, que também jogava lá pra época de 2018. FNX até nem tava mais no time. Eu até acabei falando isso aí e viajei. Mas amanhã, a Imperial enfrenta a Bad News Eagles, 7 horas da manhã. Cara, e eu espero uma boa performance da Imperial aqui porque tem uma boa chance de ficar 2-1, galera. Se perder amanhã, decepção. Não pode perder pra esse time se quiser passar pros playoffs. Obviamente, pode perder e passar da mesma forma. Afinal de contas, os confrontos vão ajudando, né, galera? E a Liquid, cara, que decepção total que eu tô com eles. Eu ainda acredito que eles conseguem superar esse 0-2 e se classificar. A gente viu já diversos casos de equipes aí que saem no 0-2 e depois conseguem terminar o campeonatinho aí, a fase, no 3-2, né, galera? Por exemplo, a Nova Zeta no RMR das Américas. A Cloud9 no Major que ganhou. Tivemos aí vários exemplos. E, cara, esse aqui eu acredito que seja mais um deles, tá? Vamos ver como é que a Liquid vai reagir amanhã. A Bad News Eagles, por sua vez. A gente já sabe os resultados, né, galera? Enfrenta a Imperial. E, cara, é um time que eu gosto deles. Rola até cotovelada na comemoração. Porém, não sei se eles vão conseguir passar de fase não, viu? Outsiders. A gente já sabe os resultados. A gente já passou pelos outros times ali, né? Mas amanhã enfrentam a Complexity 8h15 da manhã. Então, de novo, Virtus.pro dando sorte nos sorteios aí. E tem uma boa chance de ficar 2-1 também. É outro time que a gente fez o pique de passar de fase, né, galera? Então, interessante aqui. A Complexity ganhou super apertado da IHC. Cara, salvou o redondo de muita gente. E aqui, cara, tinha muita gente também que colocou a Cole como 0-3. Muita gente colocou IHC. E muita gente colocou Renegades. Eu acho que foram os três mais colocados. E a Complexity, apesar de ser uma decepção até agora, galera, na minha opinião, conseguiu ganhar essa partida. E, pelo menos, pra gente aqui do canal, né? Quem seguiu o Mescalos, fez o serviço. Então, a IHC pode sim estar 0-3 amanhã. E isso faz com que a gente acerte 3 piques de 3 possíveis no segundo dia do Major, né? Basicamente, é isso. Passando aqui, galera, 9z. A gente também já viu os resultados. E amanhã enfrenta a Liquid numa MD3, ok? Enfrentando a Liquid nessa MD3, a 9z tem uma boa chance aí de mostrar pro que veio pro Major ou ser eliminada e ir pra casa. E a 9z também foi uma equipe que o pessoal colocou 0-3, galera. Então, eu acredito aqui que o pessoal que colocou vai acertar. A Liquid deve ganhar essa partida e se perder, cara... Eu não sei o que vai acontecer, não. Acho que vão quicar o Nitro, viu? Eu acho que fica com o Nitro. Aqui, a Liquid, a gente já viu os resultados. IHC também. IHC, no caso, enfrenta a Renegades amanhã, às 9h30 da manhã. E eu tô até com receio desse jogo, porque pelo que eu vi hoje, a IHC está melhor que a Renegades, sim. Infelizmente, galera, pode ser que esse nosso pique dê errado. Mas, vamos torcer, né? Durante o RMR asiático, a IHC ganhou da Renegades. E eu estava ciente disso quando eu coloquei a IHC como 0-3. Porém, eu falei lá, galera, que, na minha opinião, a Renegades ganharia um segundo confronto entre as duas equipes. E, cara, eu espero que isso aconteça. Afinal de contas, a gente acerta, então, o 0-3. E fica bem tranquilo aí pra completar o nosso redondo, beleza? Nosso redondo tá super encaminhado, galera. Essa que é a verdade. Quem seguiu a Kawa aí também pode ficar super tranquilo. que os cinco que tem que acertar, vocês vão acertar. E é isso que importa. Mas a gente vai sempre em busca do máximo resultado possível. Galerinha, tamo junto, então. Deixe seu like aí, se inscreve no canal se não estiver inscrito. É muito importante pra você apoiar aqui o conteúdo. Tamo junto. Desculpa o tamanho do vídeo aí, mas a gente tem que passar por tudo isso. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho